Strong brain is better than strong body. Essa é a frase que ficou na minha cabeça e que eu peguei uma licença poética para traduzir de uma forma um pouco mais do que eu acredito, que é treinar o cérebro é mais importante que treinar o corpo. Fala galera, está no ar mais um Conexão Outdoor, desta vez para falar sobre como as experiências que puxam os nossos limites, seja em alta montanha ou em longas expedições, mas imerso na natureza, nos dão conhecimento, ensinamentos e ferramentas para lidar melhor com a vida urbana e as dificuldades do dia a dia. E para falar sobre esses e outros assuntos, um cara profissional por natureza em inspiração. Montanhista, educador, empresário e envolvido em uma porrada de projetos interessantes, incluindo a busca pelos sete cumes mais altos do mundo, Gustavo Ziller. Fala Ziller, bem-vindo ao Conexão Outdoor. Tudo bom contigo, camarada? Fala Israel, tudo bem, cara? Pô, estou aqui na minha quarentena em família, muito bacana, vivendo um dia após o outro. Para quem gosta de aventura como nós dois, sabe exatamente o que é isso, né? Seja nas montanhas ou dando uma volta ao mundo em cima de uma bike, é um dia após o outro o tempo inteiro. Ziller, a montanha tem várias faces, né? As que a gente pode ver e as que a gente pode sentir. Mas de um jeito ou de outro, eu acho que quem está indo atrás de experiências na montanha está buscando inspiração. Eu queria que você comentasse o seu processo, a sua história, como, quando que foi que você resgatou essa inspiração que hoje acaba tocando muita gente. Cara, pergunta massa. Quando eu tive o meu burnout, que eu esmaiei no trânsito, tive um momento muito brusco de interrupção do que você acredita, né? Porque é isso que acontece quando você quase vai dessa para melhor, é uma interrupção das suas verdades, né? Você começa a se questionar todo. Quando eu tive essa minha interrupção das verdades e começar a me questionar, Patrícia virou para mim e falou assim, Gustavo, eu não me importo qual que é o Gustavo que vai sair do outro lado, mas esse Gustavo tem que ser mais inspirador. Porque essa é uma característica que você tem, que ela não pode, eu não admito mais ela ficar longe de você. E aí ela emendou com a seguinte coisa, olha só. Falou assim, eu acredito que casamentos acabam, não é porque o amor acaba. Eu acho que é difícil de um amor acabar, a não ser quando é briga muito radical, mas o amor não acaba. Eu acredito que casamento acaba quando a inspiração acaba, quando a admiração acaba, né? Então, foi um tapa na pá, pá, pá. Sabe com essa onda? Foi um tapão que eu tomei, assim. E aí eu me olhei no movimento, assim, cara, eu preciso voltar a inspirar pessoas, eu preciso voltar a me engajar com pessoas, a me conectar com pessoas. Quando a gente para de inspirar as pessoas e vice-versa, quando a gente para de sentir admiração por essas pessoas que estão muito próximas da gente, é sinal de que alguma coisa está muito errada, sabe, Israel? E por que a montanha, Ziller? Eu acho que em algum momento da tua vida, antes dos sete cumes, antes do burnout, a montanha deve ter te dito algo muito especial, muito importante, para que você voltasse para ela e fizesse dela o seu templo. O que a montanha te traz? Olha, tem três coisas que a montanha me traz, três coisas que eu acho que resume tudo, assim. A primeira é a seguinte, é a sua... O tanto que a sua atenção é importante para você se manter são e seguro, né? Existe uma corrente do budismo que chama de atenção plena, tem o tal do mindfulness agora, né? E isso realmente não é balela, não é filosofia, não é blá 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 de coach, não é nada disso. Isso você aprende na prática. A segunda coisa que a montanha me ensinou, cara, que eu acho muito bom, é definir prioridade sem o S no final. No montanhismo não existe prioridades. Prioridades é uma coisa de brasileiro, né? Ah, eu estou cheio de prioridades hoje. Não, você não tem prioridades no plural. Você tem uma lista de tarefas. Mas qual que é a prioridade que representa essa lista de tarefas? Um exemplo. Pô, eu estou na quarentena, mas eu preciso comprar arroz, comprar feijão, não, eu preciso não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e monta a sua lista de compras. A sua prioridade não é prioridades. Não é as onze prioridades da lista de tarefa. A sua prioridade é ir ao mercado. No montanhismo, isso é muito claro. Porque qual que é a prioridade? É segurança. Se você ultrapassa a lista de tarefas, mistura ela, acha que elas são as prioridades, está errado. E por último, é o tanto que é valioso, mas muito valioso, a gente saber lidar com os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, a nossa solidão. se você não está satisfeito com o seu momento, o que você produz, quem você é, é quase óbvio o que eu estou falando, quem você é, as suas virtudes, os seus erros, ninguém é perfeito. Se você não evolui com isso, cara, pô, eu acho que vai ter mais picos de infelicidade na nossa vida, do que de alegria. E epidemia de infelicidade é uma merda. Isso aí pode ser complicadíssimo. Mas aí eu te pergunto, como trazer esse olhar de situações que a gente vive em lugares inóspitos, convivendo só com a gente mesmo, com a nossa sombra, com a solidão, com as dificuldades físicas, emocionais, como trazer isso para cá, para esse cenário que muita gente chama de vida real. Cara, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu agora. Eu não estou aqui com nenhum objeto, nada me distraindo. No entanto, a Jojo escutou a gente começar a gravar e me mandou uma mensagem de WhatsApp perguntando se eu liguei a câmera. Ao mesmo tempo, eu respondi para ela que eu liguei. Eu acho que dá para você mostrar isso. Foi a única vez que eu peguei no celular. Eu acho que a câmera que está aqui atrás vai mostrar isso. Eu respondi para ela que eu liguei, agradeci e pedi para ela pedir para a Pathy falar baixo, porque eu estava escutando a voz da Pathy e eu fiquei com medo da voz dela vazar no computador. Então, agora eu não estou escutando mais a voz da Pathy. A Jojo já está tranquila que a câmera está ligada, porque era uma preocupação dela e eu equilibrei a ansiedade de todo mundo nos próximos 40 minutos nessa casa. Então, o que eu tenho exercitado muito aqui, Israel, é que todo mundo esteja na mesma página, porque o dia tem 24 horas, dá tempo de tudo, sabe? Esse equilíbrio de expectativa, esse equilíbrio de atividades, esse diálogo é uma coisa que falta muito hoje em dia, cara, e a montanha me ensinou muito isso. Ziller, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse da relação mente versus corpo. Numa situação urbana, por exemplo, se você não estiver focado, você está ali, sempre equilibrando o pratinho, mas se não estiver focado, você derruba um, derruba outro, aí você gera ruído, estresse, ansiedade, sofrimento, mas vida que segue, né? Mas uma experiência de alta montanha, se você desviar o olhar, se você desviar a atenção, se você perder o foco, se você tirar a sua cabeça dali, você pode morrer ou colocar a vida de pessoas que estão junto contigo em risco. Então, como que é essa relação para você? Como que você treina a mente para essas situações? Eu acho assim, Israel, é óbvio que todo mundo precisa ter o mínimo, o mínimo de vida saudável no corpo, no esporte. Todos os montanhistas profissionais que eu conheço, eu não sou montanhista profissional, eu sou semiprofissional, falam uma coisa que eu subscrevo. Na montanha, o cérebro é 70% da expedição e o corpo é 30%. E eu concordo com eles. O que não quer dizer que os 30% do corpo não tem que estar negligenciado, tem que estar negligenciado, tem que ser ok, faz qualquer coisa que dá. Não, você tem que estar aqui em cima nesses 30%. No entanto, o que vai definir o sucesso ou não do teu objetivo que é voltar para casa é o cérebro. Dito isso, como que eu treino o cérebro? Cara, a primeira coisa que eu aprendi e eu não abro mão, andar. Eu ando, cara. Andar é o principal exercício primitivo de oxigenação do cérebro. E não é andar, ô Israel, assim, botar meu tênis de treinar ou a bota de treinar, minha indumentária toda e sair andando com o foco de treinar. Não é isso, cara. É você deslocar do ponto A para o ponto B sabendo que a sua prioridade desse deslocamento são os pés e não o carro, a bicicleta, etc e tal. Depois que você coloca isso como hábito na tua vida, tudo muda, cara. Uma outra coisa que eu faço muito, cara, para treinar o cérebro é aprender coisas rápidas. Os americanos chamam de fast learning, aprendizados rápidos que você consegue, porque isso dá uma descarga hormonal no teu cérebro quando você se acostuma com essa endorfina que isso gera, todos esses hormônios aí, essas enzimas, esses aminoácidos que trabalham quimicamente no teu cérebro, aí você fica viciado. E o que é um fast learning? Eu traduzi isso como micro aprendizado e o micro aprendizado, cara, é literalmente você aprender qualquer coisa muito rápido e isso é possível, a gente sabe que é. Por exemplo, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui surreal, quem não sabe fritar ovo pode aprender a fritar ovo, isso é um aprendizado rápido e isso vai descarregar no teu cérebro uma coisa, uma química tão agradável que é possível você se viciar nisso. Ah, um outro micro aprendizado pode ser um livro pequeno, ler um livro pequeno, um livro de 60 páginas, um livro de 70 páginas com uma leitura agradável que você consegue ler em uma hora, uma hora e meia que você se dedica ali, dedica a tua atenção plena. E como que é para você arrancar uma expedição como essas dos sete cumes que envolvem uma logística super complicada, como que você administra o fato de você estar comprometido com uma produção de conteúdo? Você tem que transformar a expedição num programa de televisão, você tem que voltar e contar uma história. É claro que só o fato de abrir os olhos e sair da barraca você já tem uma história para contar. Mas como você administra isso? Porque você tem objetivos pessoais, você tem que lidar com as expectativas que não são só as suas e, mais importante, você tem que voltar para casa, porque tem uma galerinha aí te esperando. Como que é isso para você? Cara, para mim é sossegado, Israel. Eu vou para a montanha e o Gabriel com liberdade poética para contar qualquer tipo de história. Eu quero mandar um beijo e um abraço gostoso olhando no olho aqui, de toda a alma da equipe do Canal Off. Porque se tem uma coisa que essa turma fez comigo foi não me pressionar para conquistar o cume da montanha para um programa e para o ar. Eu acho que eles entenderam antes de mim que a jornada, contar uma história bem contada, é 400 milhões de vezes mais importante e fundamental para eu voltar para casa do que a pressão de que você tem que fazer o cume. Tanto que tem uma das temporadas dos sete cumes que é o Denali, o Monte Denali, a gente não conquista o cume da montanha, mas a gente volta para casa. Essa galera me suporta, essa galera fala assim, olha, a gente te gera a base, agora vai lá e brilha. Então eu brilho com eles, é um coletivo incrível que eu me envolvi que eu acho que é o mais legal dos sete cumes e esse coletivo. Ziller, eu ouvi uma frase sua em algum vídeo no YouTube que você diz que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Então me conta aí, o que você acha que separa pessoas comuns de coisas extraordinárias? Cara, essa frase é uma frase de impacto, uma frase que eu criei é o argumento dos sete cumes. Normalmente, quando a gente fala essa palavra ou incrível, a gente está falando de grandes feitos, mas essa provocação dessa frase é para dizer que o extraordinário é em você ter uma boa relação com os teus filhos, cara. O extraordinário é você não se tornar obsoleto para a tua mulher. Isso é extraordinário hoje em dia, infelizmente, deveria ser um modus operandi, mas é desse extraordinário que eu estou falando. E acho que a gente, a nossa sociedade, de certa forma, passou a acreditar que só os super-humanos têm condições de realizar fatos e eventos extraordinários, né? Então, quando a gente fala de super-humanos, a gente fala de Ayrton Senna, a gente fala de Wilson Bolt, a gente fala de Reinaldo, camisa 9 do Galo, a gente fala de super-atletas, de super-humanos, do cientista que resolveu tal solução. E a gente esquece que desse extraordinário que eu falei com você agora, Israel, todo mundo consegue, cara. Qualquer ser humano consegue fazer uma coisa extraordinária. É que a gente precisa quebrar a barreira de achar que extraordinário é ser o primeiro cara que vai, sei lá, chegar em Marte, né? Se você acreditar nisso, você vai achar só que o Richard Branson e aquele Elon Musk são os extraordinários do mundo e eu discordo completamente. Eu acho que eles são legais, são gênios, estão tentando empurrar a raça humana para dar um próximo passo, que pode ser perigoso ou não, mas estão lá fazendo as coisas dele, mas não é bicho, o que eles estão fazendo, sei lá, será que esse cara é um bom pai, será que esse cara é um bom marido? Tem outras coisas que os levam ao campo do extraordinário, né? E aí 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 A gente começou pelo Aconcagua, depois a gente foi para o Quilio, ok, aí a gente fez o Elbrus, que eu acho que poderia ter sido o Denali, desculpa, o Vinso antes, aí a gente foi para o Denali, que eu acho que tinha que ter sido o último, tinha que ter sido antes do Everest, e depois a gente foi para o Vinso, que poderia ter sido facilmente o segundo da lista, entendeu? Mas, cara, é isso, né? Aprendi, o que eu posso dizer que eu fiz de correto é ter profissionais extremamente gabaritados, me acolhendo, me guiando em todas essas montanhas. Maio de 2020, mês que a gente está gravando esse papo, eu deveria estar no Everest, né? Eu já deveria ter escalado a Cartens, que estava programada para abril, e de lá a gente iria direto para o Everest. E dentre essas cinco montanhas que você já fez, teve algo que saiu muito fora do planejado, assim, uma situação de risco, algo que te impactou muito e que te tomou tempo para digerir, para processar e entender o que aconteceu? A gente passou por um resgate de montanha, foi muito dramático para todo mundo, foi um acidente mesmo, não foi na nossa expedição, mas no dia do ataque ao cume, para quem já escalou a Concagua, a gente tinha acabado de chegar na canaleta, a gente estava na base da canaleta, e aí a gente viu a polícia de montanha resgatando um corpo que já estava congelado no cume, de um polonês nos cinquenta e poucos anos que tinha falecido no cume da montanha dois dias antes. Cara, foi uma situação absolutamente, palavra nem dramática, cara, foi surreal, assim. No Elbrus, a gente foi fazer um exercício no glaciar que fica perto dos Barrels, que é o campo base do Elbrus, vamos chamar assim. Cara, a gente se deparou com restos mortais de um montanhista, capacete, botas saindo do gelo, uma coisa, cara, surreal, assim. No Denali, cara, eu caí duas ou três vezes em gretas, duas vezes até a cintura, assim, e uma vez eu fui quase até aqui, cara, fiquei meio de cabeça pra baixo, inclusive. E eu via pra baixo, via a Greta, eu via a continuação da Greta. Foi tenso também, cara, o Denali eu me desidratei, cara, eu cheguei a comer gelo no Denali. E no Vinson, cara, na volta do ataque ao cume, cara, eu tava esgotado emocionalmente e isso me arrebentou fisicamente. Então, a gente tava descendo de uma das rampas de corda fixa que tem e a gente tinha dois montanhistas que acabaram entrando na nossa corda que eram da Antártica Logistics, que eram os montanhistas que estavam responsáveis por resgate. Cara, eu caí, me enrolei na corda, bicho, nessa hora, eu quase joguei a toalha, sabe, Israel? Falei, cara, não aguento mais. E ele vira pra mim e fala assim, ô montanhista, é você que vai sair dessa, cara. É você que vai levantar, é você que vai andar. Aqui não chega helicóptero, aqui não tem resgate por trenó, cara, tá no teu CPF, levanta, velho, respira fundo, e o cara começa a me motivar com a experiência dele de montanha. Aí eu tiro minha mochila, a gente faz uma amarração nela pra ela descer sendo puxada por trenó, eu lembro que eu começo puxando a mochila, depois o Gabriel me ajuda, aí os dois caras assumem a mochila quando a gente sai dessa situação e levam a mochila até a base do próximo acampamento pra eu descansar e ter condição de carregar o meu peso, o peso da minha mochila, o peso do meu trenó até o acampamento base do Vinson, que ainda faltava a gente sair dessa situação. Uau, que experiência, hein, cara? Bom, vou até aproveitar esse momento em que você viajou de volta pra essas situações e levou a gente junto pra te convidar a fazer um exercício pra gente encerrar esse bate-papo que por mim não terminaria nunca. Então vamos lá, Ziller, fecha os olhos aí e vamos falar de um cenário onde a gente tenha uma normalidade, entre aspas, restabelecida. Com as portas de casa e do mundo da aventura abertas outra vez, depois de ter passado o que você já passou na vida, de ter subido cinco dos sete cumes, de ter deixado pra trás um burnout, de ter transformado a sua vida e de ter uma família que parece ser inspiradora. E passado esse confinamento que te afastou de gente, de projetos, mas também te aproximou de outras coisas e te deu um tapa na cara, assim como tá dando na cara de todo mundo. E aí você tá lá, no pé da sua penúltima montanha, respirando o ar puro outra vez, prestes a começar a subida, com toda essa bagagem de vida, essa experiência de quarentena, de confinamento acumulado, cheio de vontade de viver de ir lá desse lugar pra cá agora. o que você tá sentindo? Transcendência, velho. Isso, inclusive, me fez emocionar aqui por causa disso, cara. Eu me imaginei lá. Isso é transcendência. O ser humano que não transcende, cara, precisa ser ensinado a transcender. Tem gente que transcende rezando, tem gente que transcende ouvindo música, tem gente que transcende no pé da montanha, olhando em perspectiva tudo que conquistou, né, camarada? Isso é transcendência. Essa é uma experiência, se você virar pra mim e falar assim, Osília, deixa um recado aí agora pros seus filhos, né, velho? O que você quer que seus filhos aprendam nessa vida e tenham aprendido com você, né? Qual é o legado que você vai deixar, cara? Eu espero ter ensinado meus filhos a transcenderem. Eu acho que isso faz uma diferença no espírito e na nossa passagem aqui, tá ligado? Transcender. Ziller, obrigado, cara. Do fundo do meu coração, obrigado por essa aula, cara, esse bate-papo foi uma aula pra mim. Obrigado, queria te dar um abraço agora pra te agradecer. Cara, continua transcendendo, subindo montanha, fazendo o que te faz feliz, que assim você vai seguir cumprindo um dos seus principais papéis nessa vida aqui, na sua existência, que é seguir inspirando a gente. obrigado aí, valeu. Te agradeço, Israel, e vou deixar um agradecimento aqui. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse nosso papo, mas a todas as pessoas que investiram o seu tempo assistindo a gente até aqui, eu agradeço a doação de cada segundo do seu tempo a esse papo entre o Israel e eu, porque eu sei o tanto que é importante o tempo na vida de uma pessoa, e se você chegou até o final aqui, você merece o nosso agradecimento e o nosso super carinho aí, um beijo pra todo mundo, cara. E no próximo Conexão Outdoor a gente vai bater um papo com o Alei e com a Duda do Get Outside. Eles montaram o Motorhome dos sonhos e estão aí ganhando estrada rumo à América do Norte. Música 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 Música